Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, toda a igreja. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, Maria, Mãe da Consolação. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nesse dia oracional, acolhemos cada um de vocês aqui na Casa da Mãe. E de modo especial, queremos acolher o CAS, Centro de Assistência Social. É uma obra social dos missionários redentoristas aqui em Aparecida e em várias outras cidades do estado de São Paulo. É uma maneira de consolar os corações aflitos, assistir aqueles que estão passando por momentos de dificuldades na vida. É o que Nossa Senhora faz conosco, porque Deus nos deu a sua mãe para ser a nossa mãe. Por isso, irmãos e irmãs, vamos saudar aquele que fez a sua morada no ventre de Maria e, por isso, se ela se tornou consoladora dos aflitos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus, que ouve o clamor dos povos, acolha a cada um de nós, como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz do Seu Filho Jesus, e na comunhão do Espírito Santo. Quando nós rezamos a missa, nós sempre pedimos a Deus perdão. É o momento da purificação dos corações, das mentes, das vidas que nós queremos colocar no altar de Jesus. Agora é o momento, então, da misericórdia. Peçamos a Deus, abrindo o nosso coração, que Ele acolha cada um de nós, apesar das nossas misérias. Que Ele apague o nosso pecado, para sermos mais dignos de celebrar esse momento eucarístico. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós. Junto a Deus, Pai, que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela Virgem Maria vos dignastes mandar, Jesus, consolação do vosso povo, concedei que por intercessão materna sejamos repletos de vossa consolação, para que possamos, por vós consolados, consolar os nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por cião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de aflição, Vestidos de festa em lugar de espírito deprimido, de modo que sejam chamados carvalhos da justiça. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me com o noivo com sua coroa. Ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria bebereis no manancial da salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação. Dou-vos graças, ó Senhor, porque estando irritado, acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Eis o Deus, meu Salvador. Eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas entre os povos, proclamai que seu nome é o mais sublime. Com alegria bebereis no manancial da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Com alegria bebereis no manancial da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Alguém do povo exclama como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, ó mulher, pra mim é feliz. Quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que têm fome e os que têm fome e sede de justiça, porque será grande a vossa recompensa nos céus Foi assim que perseguiram os profetas antes de vós Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, hoje dia 12 de novembro, como em todos os meses passados Nós estamos no dia oracional A cada dia 12, aqui no Santuário Nacional, esse ano alegemos como sendo um dia especial de oração Todo dia, dia de oração no Santuário, mas no dia 12, em referência a nossa padroeira Nós fazemos algumas ações especiais Daqui a pouquinho, depois da missa, teremos o momento da adoração Em que vamos rezar a transfiguração de Jesus no Monte Tabor E nesses dias oracionais, nós rezamos as missas marianas Que a CNBB preparou E recomenda que se faça nos santuários marianos, sobretudo Hoje nós estamos rezando Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos E o que não falta é aflito entre nós A aflição faz parte da nossa vida Agora mesmo é tempo de chuvas no Brasil E é tempo daqueles acidentes que acontecem De desbarrancamento, de quedas, de barreiras E muitas pessoas infelizmente perdem as vidas Famílias ficam sem onde morar Como está acontecendo nesses dias em Niterói, no Rio de Janeiro Por isso faz sentido nós rezarmos a Nossa Senhora Como a Consoladora Há situações na vida que nós não podemos mudá-las Mas nós podemos diminuir a sua intensidade A intensidade da sua dor E aí entra então a consolação A primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías Ele se apresenta como aquela pessoa Que movido pelo Espírito do Senhor Consola o seu povo Jesus, diz o evangelista São Lucas Que usou esse texto de Isaías Para dizer de si mesmo Na sinagoga Jesus toma esta passagem e diz Hoje se cumpriu esta palavra Porque o Filho de Deus veio Para consolar o seu povo na sua aflição E no evangelho Ouvimos de São Mateus As bem-aventuranças E uma delas é justamente A consolação Bem-aventurados os aflitos Porque serão consolados Deus consola o seu povo Por isso ele quis Vir morar entre nós Para nos consolar E também Deus Quis ser consolado E escolheu Uma mulher Maria E essa mulher Ele a preparou Para ser extensão Do seu amor Da sua consolação Para o povo Nós vemos Maria Em dois momentos especiais Sendo consoladora Aos pés da cruz Quando Jesus está morrendo Ela ali está Consolando O seu filho Que está realizando A missão Que o pai lhe confiou Mas com certeza Antes da cruz Em muitos momentos Nossa Senhora Consolou Jesus também Na infância Como é próprio Das crianças A mãe É a consoladora Mas talvez Na adolescência Na juventude Naqueles momentos De indecisões Que todos nós temos Com certeza A mãe Serviu Para Jesus Como um ponto De referência E uma Consoladora Nas suas aflições Por isso Nós Cristãos Católicos Devotos De Nossa Senhora Também olhamos Para ela Como alguém A quem nós Podemos entregar As nossas aflições E o que não faltam São aflições Na história Da devoção A Nossa Senhora Há muitos momentos Em que ela Se apresenta Como consoladora Para citar Apenas alguns Aqui mais perto De nós Na cidade Do México Lá No início Da colonização Nossa Senhora Apareceu Ao índio João Diego Para consolar Os indígenas Que estavam Sendo massacrados Pelos espanhóis Os espanhóis Destruíam Os templos Dos índios E com as pedras Dos seus templos Construíam As igrejas Cristãs Destruíam A cultura Indígena E a cultura É a nossa Identidade Os índios Estavam Sendo massacrados Por isso Nossa Senhora Assume As características Indígenas Em Guadalupe Para consolar Aquele povo E dizer a ele Deus está Do seu lado As suas lágrimas Não são Perdidas Deus vai salvar O seu povo O mesmo Nós podemos dizer Em Fátima Em 1917 A Europa Estava destruída Pela primeira Guerra Mundial E Nossa Senhora Aparece A três Crianças Para consolar O seu povo E dizer a ele Que é possível Reconstruir Que é possível Reorganizar A vida Do seu povo E aqui Em Aparecida Em 1717 Quando a escravidão Do povo negro Ainda imperava Nossa Senhora Aparece A três Simples pescadores E assume A cor Do povo negro Para consolar Aqueles que estavam Aflitos Sendo massacrados Na sua dignidade Sendo espesinhados Usados Como força De trabalho Escrava E assim Meu querido Irmão Irmã Nossa Senhora Vai se fazendo Presente Na vida do povo Às vezes Coletivamente Como esse caso Citados Mas às vezes Individualmente Cada um de nós Com certeza Tem lembranças De momentos Situações Em que sentiu Esse consolo De Nossa Senhora Há situações Que nós não conseguimos mudar Mas nós podemos Conviver com elas Sem sentir Tanta dor E é isso A consolação Quando se olha Para frente E se pensa Pode-se ser Diferente É possível Reconstruir Nesses dias Nós estamos Então pedindo A Nossa Senhora Que console Todos Aqueles Que perderam Seus entes Queridos Lá Em Niterói No Rio de Janeiro E em tantos outros lugares Brasil afora Em que a imprensa Não noticia Mas que com certeza As tragédias Estão acontecendo E queremos Rezar por você Aqui no Santuário Ontem Estivemos Aqui 170 mil Pessoas Que vieram também Pedir o consolo De Nossa Senhora E esse consolo É o consolo Da fé Uma fé Esperançosa Na força De Deus É possível Transformar Nesse mês De novembro Dentro do nosso Projeto Eu sou um Brasil Ético A palavra É esperança Eu sou a esperança É preciso esperar E a esperança Ela só acontece Quando se tem fé Quem não tem fé Quem não tem fé Não espera A esperança Só é possível A partir Da fé Então hoje Renovamos a nossa fé E Alimentamos a nossa Esperança Naquela Naquela Que é a mãe Do salvador Convido Convido vocês Filho Filho Escutar E com passiva As preces Para que conduzam as suas ações com ética e honestidade Sempre preocupados com o bem comum de todo o povo brasileiro Roguemos Senhor Deus, ouve-nos Por todos nós, devotos de Nossa Senhora Para que a nossa devoção à Mãe Aparecida Se transborde em atos de amor e de cuidados Aos que mais precisam de auxílio e consolo Roguemos Senhor Deus, ouve-nos Olhai, ó Deus, com bondade para nós Peregrinos nesta terra E dai-nos a vossa paz Vós que nos destes, Maria A Mãe do vosso Filho Jesus Que convosco vive e reina para sempre Amém Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai Querido devoto, você é convidado neste momento a apresentar aqui Diante do altar de Deus, juntamente com o pão e o vinho Todas essas esperanças que você traz no seu coração Uma esperança inovada Dias melhores, o mundo melhor, uma família cada vez melhor Você aqui no Santuário Nacional é convidado a fazer também a sua doação, seu gesto concreto de solidariedade Nos cofres espalhados pelo nosso Santuário Você que nos acompanha pela rede aparecida de comunicação neste dia oracional Fica aí o convite Ligue para o número 0300 210 1210 Cadastre-se e faça parte da família Campanha dos Devotos Ajude o nosso Santuário a continuar sendo esse sinal de esperança para o povo brasileiro Cantemos o cântico de apresentação das oferendas É grande o Senhor, é o nosso Deus Atento aos corações, buscou em Nazaré Dentre os humildes Maria foi eleita Vim de todos celebrar tamanha fé Fez em mim grandes coisas De um jeito bem novo Que acolhe e que integra Fez visita ao seu povo Falou A minha alma se alegra Coragem Coragem que anima É o nosso Deus Atento ao novo reino Ouvi o nosso clamor Trouxe o perdão Reanimou os humilhados Vim de todos celebrar seu grande amor Fez em mim grandes coisas De um jeito bem novo Que acolhe e que integra Fez visita ao seu povo Falou E cumpriu A minha alma se alegra Rezemos irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Recebei Pai Santo a humilde oferenda Que trazemos com alegria ao vosso altar Ao celebrarmos a memória da Virgem Maria E fazei que associados ao sacrifício de Cristo Experimentemos a consolação temporal E a salvação eterna Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso É nosso dever dar-vos graças É nossa salvação dar-vos glória E oferecer-vos um hino de glorificação e louvor Por Cristo Senhor nosso A ele consolador do mundo A bem-aventurada Virgem O recebeu com alegria E o gerou nas puríssimas entranhas Junto da cruz do Filho Suportou dores muito atrozes E na ressurreição dele Foi por vós consolada Rezando com os apóstolos Pediu instantaneamente E esperou confiante O espírito da consolação e da paz E agora Elevada ao céu Consola com maternal amor A todos os que com fé A invocam Até que brilhe o dia glorioso do Senhor Por isso Com todos os santos e anjos Vos louvamos sem cessar Cantando Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclam A vossa glória Osana nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana Osana Nas alturas Osana Osana Nas alturas Osana Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai Pois Essas oferendas Derramando sobre elas O vosso espírito Afim de que se torne para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comem Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Deu graças Novamente E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isso Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte A ressurreição Do vosso filho Nós oferecemos O pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós O suplicamos Que participando Do corpo E do sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai Vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco O nosso Bispo Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Tende piedade De todos nós A vós A voz de Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém De consolação E é também Vínculo de fraternidade Rezemos A oração Que Jesus Nos ensinou Pai Nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O por nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo O Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não leis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou o pão vivo Descido do céu Quem come a minha carne Bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nele Diz Jesus Eis irmãos e irmãs O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De quem treze Em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Queridos devotos Chegado o momento Da Sagrada Comunhão Você presente aqui No Santuário Nacional É convidado A aproximar-se do Ministro Da Sagrada Comunhão Eucarística Com muito amor Comungar na frente do Ministro Você que nos acompanha Pela Rede Aparecida de Comunicação Faça sua comunhão espiritual Entre em sintonia Conosco Daqui do Santuário Enquanto isso Cantemos Povo de Deus Foi assim Deus cumpriu A palavra que diz Uma virgem Irá conceder E a visita De Deus Me fez mãe Mãe do Senhor Nossa Mãe Nós queremos Contigo aprender A humildade A confiança total E escutar O Teu Filho Que diz Senta comigo Senta comigo A minha mesa Nutre a esperança Reúne os irmãos Planta meu reino Transforma o Senhor Transforma a terra Mas que coragem Tens minha mão Povo de Deus Foi assim Meu menino Cresceu e entendeu Que a vontade do Pai Conta mais E a visita E a visita Foi Deus Que fez Mãe do Senhor Nossa Mãe Nós queremos Contigo aprender A justiça A vontade Do Pai E entender O Teu Filho Que diz Senta Comigo A minha mesa Nutre a esperança Reúne os irmãos Planta meu reino Transforma a terra Mais que coragem Eis minha mão Oremos Restaurados Pelos alimentos Pascais Nós os rogamos Senhor Que cultuando A memória Da mãe Do vosso filho Experimentando Cada dia O mistério Da morte Em nosso corpo Apoiados Na esperança Do alto Manifestemos Cada dia O anúncio Da ressurreição Por Cristo Nosso Senhor Amém Passamos agora A consagração A Nossa Senhora Entregando a ela Essa semana Que estamos iniciando Entregando a ela As pessoas Que recomendaram As nossas orações Reze comigo Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem de Aparecida Espalhais inúmeros Benefícios Sobre todo o Brasil Eu embora indigno De pertencer Ao número De vossos filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado A vossos pés Consagos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagos A minha língua Para que sempre Vos louvo E propague A vossa devoção Consagos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número De vossos filhos E filhas Afcolhei-me Debaixo De vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas Necessidades Espirituais E temporais E sobretudo Na hora Da minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa Poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Tialmente Nesta vida Possamos louvar-vos Abençoar-vos E dar-vos Graças ao céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a bênção Acenando para a imagem De Nossa Senhora Pedindo a bênção Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Nós vamos continuar A nossa oração Então você que está aqui Conosco na igreja Não saia Vamos fazer a adoração A Jesus sacramentado Através de Nossa Senhora E aquele cartãozinho Que você recebeu Agora você vai colocar A sua intenção Para que nós possamos No final da celebração Entregá-lo Para Nossa Senhora Aí no cartão Está a oração Que nós vamos rezar E também um espaço Para você Colocar as suas Intenções Pode escrever E depois no final Da celebração Vamos entregar Para Nossa Senhora O Senhor O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Pela intercessão Do Brasil Viva Cristo Viva os devotos De Nossa Senhora Nossa Mãe Enquanto cantamos Permaneça sintonizado Conosco Dentro de poucos instantes Nós assim retornamos Com adoração Ao Santíssimo Sacramento Neste dia oracional Cantemos Viva Mãe de Deus